Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos ao Minha, a sua, a nossa cesta do Invocador, galerinha E hoje finalmente vamos fazer, né, esse é o número 2, né, o quinto aniversário de serviço global, o número 2, como está ali do lado Vamos ganhar aí finalmente um Loro de Vampiro 5, mais um Nat 5, né, cara Eu sei como é que tem aqueles, aqueles personagens que são os Nat 5, que é o, esqueci o nome lá do Bom, do Verde Raio, né, vamos aí então fazer um, aqui tem a resenha, mas eu não, não, acho que eu não vou assistir a resenha Então vai rolar Vamos ver se tem algum evento aqui e tal, faz tempo que eu não entro no meu Summoners Só estou, galera, sinto muito a pessoa da guilda que eu dei um abandono mesmo, só estou aí cumprindo tabela ultimamente Nessa questão do Summoners War Muita coisa acontecendo na vida particular Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, cara, procura aí Gudu Oficial, né Pode ser tudo junto aí no próprio Youtube mesmo, tá Pra ver se acha, né Pra ver se encontra aí na pesquisa do Youtube, porque às vezes, infelizmente, não está encontrando, tá E também pode tentar tudo junto ou meio que separado, colocar ali, né Mas experimenta colocar tudo junto, cara, o Gudu Oficial, tudo junto Se deu certo, deu certo Se não der certo, paciência Ou tudo separado é pra ser o canal, tá É pra estar mostrando alguma coisa assim, ó, mais ou menos, beleza E também aqui no Facebook, tenta colocar tudo junto Lá em cima, lá e procura pela página, tá Né, aqui assim, se não achar de novo tudo junto, cara, coloca Gudu Oficial aqui é separado Tá, aí vocês vão vir aqui em páginas Tá vendo, ó, que ele não encontra a página nova que eu fiz, ó Falasamente ele não está encontrando Né, acho que talvez se colocar um 2 ali, ó, também não encontra Então assim, é um negócio que tá bem ruim ainda, porque o Facebook meio que me trollou Né, vou deixar isso bem claro pra vocês Então, infelizmente, eu não estou conseguindo É, ser encontrado Pelo Pelo Facebook, tá, se vocês quiserem Curtir aí minha página, eu vou estar falando Isso em todos os vídeos Os links estão aí, né, na descrição Abaixo, então A princípio é isso, eu tive que criar Um Facebook novo Então às vezes você pode estar me encontrando No Instagram, né, eu vou tentar Passar a partir de hoje o vídeo do No Facebook novo, facebook.com.br Gudo Oficial Número 2, tá Gudo Oficial 2, né Tem o número 2 ali, infelizmente Né, no meu YouTube ainda Aqui, não preciso colocar o Gudo Oficial 2 Ainda no YouTube, mas Sei lá, né, querido, 2, 3, 4 Vocês vão descobrir qual que é O vídeo, porque só eu faço com esse tema E tudo mais, né, que às vezes a pessoa até Copiar alguma coisa assim Tá, então vamos aqui Deixa eu só dar uma verificada aqui Rapidona aqui, né, né, nem vou fazer muito Não vou me enrolar Eu já vou direto É, pro evento, tá Deixa eu ver se tem alguém aqui no canal 55 Vou só compartilhar um negócio aqui Com a galerita Cadê? Eu ainda estou recrutando pra guilda Mas eu estou precisando urgentemente De dois oficiais bons que Iniciem Tá, a... As batalhas aqui pra mim na guilda, né Mas fazer o que? É, sumando Estou empurrando com a barriga Estou meio que parando de jogar Então Só vou entrar quando tiver realmente Esses eventos que talvez Que eu saiba que tenha Esses eventos, tá Aqui eu não sei Alguns membros Aqui o cara pediu pra entrar Tem que esperar mesmo Pede pra entrar e espera Né, é assim que funciona Vamos lá no evento Então pegar logo Esse benzito aqui Aqui eu não consegui nem fazer O evento das runas Sério Não consegui fazer os eventos Das runas aqui Infelizmente Eu ia pegar A Rulanda é violente Mas, gente Muito Muita coisa está acontecendo Na minha vida pessoal Fora das Socios mídias Então não está dando tempo De jogar Né, então Paciência Não consigo jogar nada Né, aqui A força do despertamento Não sei pra que que serve Vamos descobrir agora É Vamos ver aqui Vamos evocar Foi enviado Vamos coletar aqui também Né, força do despertamento Também já foi É, não sei pra que que serve Selecionar na lista de amigos No invocador Eu gostaria muito de estar Trocando presentes Galera Finalmente aí Eu peço que pra vocês mesmo Vocês simplesmente Cheguem e falem assim Ô, Gudo Vamos trocar presentes Vamos trocar presentes Então Aqui é tudo com o Lorde Vampiro Alcança 5 estrelas Nível máximo Com o Lorde Vampiro da escuridão Evolua um monstro Para sequestrar por uma vez Eu acho que é o próprio Lorde Vampiro Aqui, 5 estrelas Né, aqui Monstro 4 estrelas Ali e tal Sei sejam os Rainbow Mons Né Eu não Não sei Eu vou tentar Fazer isso daqui Né, vamos pegar aqui Eu não sei pra que que serve Esse pergaminho aqui Cara Escolha o que você gostaria De despertar Ah, tá Já deve ser justamente Pra poder despertar O bendito aí do Vampiro O Vampiro O Lorde Vampiro O Lorde Vampiro O Lorde Vampiro Né O Lorde Vampiro Estás aqui Eu vou ter que despertar Eu vou ter que despertar ele Porque provavelmente As pessoas falam Ah, eu não sei Aqui tem um pacote de escuridão Nesse caso eu quero comprar Hein Mas eu não quero Vamos ver aqui Né, monstros É, provavelmente vai falar assim Ah, desperta o Lorde Vampiro Cadê, tá lá no final Aqui, ó Já vamos travar ele aqui Vamos mudar É, eu não sei O que o pessoal fala Desse bicho aqui Né Like se você preferir Ruínos Com o monstro Gratidão É As runas É o Eiger Na verdade, né Ele upa assim Com os monstros Tá Aqui Vai ser 3 Nossa 3 rodadas Mas aqui o cara Tá todo mundo Então assim Talvez aqui Alguém Esse cara aqui Já trocou alguns É um monstro Que as runas Já vem full Tá Vem full Mais 15 Você pode Aumentar Ou re-rolar Né Tá Que vocês não estão vendo ali Mas tá assim É Velocidade ali 14 Taxa crítica 6% Na outra runa Aqui tá 21% Taxa crítica Precisão Deixa eu ver Como é que Vem Dano crítico É Aqui vem um dano crítico 80% Taxa crítica Precisão Não sei por que Eles colocaram Precisão Os atributos Aqui são o mesmo Pra todo mundo Taxa crítica É só você dar Errol Né Só você tentar Na verdade Que nem que eu posso Vim aqui Essa daqui é a primeira runa Eu posso vir aqui Pra converter Essa HP Em ataque Por exemplo Ou aqui Porcentagem Né É mais ou menos Por aí Certo Né Mas Enfim Vamos Vamos lá Tentar Summonar Invocar Outros Monstros Que eu acho Que é o que vai Ser mais Interessante Né Além dele Agora posso fazer 10 evocações Vai dar 120 Vou ficar sem Os status Né Mas Paciência Acho que aqui Tá todo mundo Acostumado Com Aqui Tá todo mundo Aqui Ganhar uns GZ Meio louco Um só Beleza Que é evento Todo mundo tem Então é bem Tranquilo É Outra coisa Que eu queria Falar pra vocês Sobre esse Lorde Vampiro Além de vir Todas as runas Né Quanto custa Pra despertar Né Não sei se alguém Chegou a gravar Isso daqui Mas pra despertar É muito fácil Cara Muito Tranquilo Ah Mas compensa Gastar daqui Pra despertar Você tem algum outro Que você precise Despertar Olha Eu vou deixar Aquilo negócio De despertar Pra lá Ou lá mesmo É Aqui Né Ganha Algo a mais Aqui Ataque Enfraquece Poder Nomingo Blá 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 Ataque Enfraquece Poder Já ganha Uma Das habilidades Dele Ataque Duas vezes Com o morcego Ele recupera HP em 30% É que nem A dor de raio Entendeu É praticamente Igual A segunda Né Ela melhora Quando ele Evolui ataque E fraquece Poder Do inimigo Gera Se precisar De menor Velocidade De ataque Do inimigo Por dois Tornos Além disso Alvo Terá 70% De chance De benefícios Benéficos Ele não Tira Os efeitos Benéficos E aqui Faz o contrato De sair Com todos Os aliados Para conselhar O efeito Vampiro Que cura O HP Deles Por 20% Do dano Infligido Por duas Rodadas E aumenta O poder De ataque Deles Dede Dime Dime Aqui Dura Seis Para usar De líder De masmorra Talvez Vamos ver Se ele se dá Bem no GB No gigantes Mas aqui Aqui a segunda runa A runa Nº 6 Talvez trocar Aqui Esse negócio De precisão Não sei Ampliar Se eu consigo Ampliar HP Talvez trocar Que esse precisão Aqui por um ataque Porcentagem Não sei Não sei Pode ser Ou fazer Uma reavaliação Mas tem muita coisa Aqui que dá Para mexer Na runa Ainda Quem Cara Precisão Eu fico pensando Cara Não precisa De precisão Está ali Para bufar Ataque Bufar O sanguessuga E talvez Enfraquecer Aqui o poder De ataque Do inimigo Mas com esse Tudo de precisão Aqui Velocidade Tem bastante Isso é bem interessante É porque É uma runa De velocidade Na 2 Ali Ataque Dando crítico Acho que Ninguém Acabou Trocando Né Aqui Teve um cara Que mexeu Na runa Teve alguém Que mexeu Na runa Aqui Colocando Ataque Deixou Dando crítico Colocou Revenge Mano Para que Colocar Revenge Colocou Rez Não Entendemos Por que Que as Pelo Regular Para Skill Up Por favor Não use Devil Monso Não De grátis Mas Esperava Uma expectativa Melhor É Realmente Reduzir Colocou Na 3 Da marca Torceda Torceda Aqui Buff Ele Por favor É Blah Blah Então Melhor monstro Realmente Um bom monstro Bom monstro Bom monstro É um monstro Bom Não posso dizer Que tipo Ah Faz isso Faz aquilo Porque Né Né Eu acho Que como Eu preciso Despertá-lo Eu vou Usar Esse Esse negócio De despertar Ele aqui Caras Eu acho Que eu não Vou usar Para nada Para nenhum Outro monstro Né Aqui Aí Eu tenho Um monte De bicho Para despertar Eu tenho A Camille Para despertar Ainda É interessante Porque eu tenho Um monte De coisa Né Para usar Mas talvez Tem a Camille Eu tenho A fardinha Azul E tal Mas vou ver O portanto É que talvez Eu não sei Se tem que gastar O pergaminho Eu vou ler O evento O que eu preciso Fazer com ele Aí vamos lá Vamos ver O que acontece Aqui Vamos ver O que eu tenho Que fazer com ele Entrar numa batalha Entrar numa batalha Trinta vezes Nossa Só entrar numa batalha Cinquenta vezes Evolua Um monstro Para quatro Estrelas Por três Vezes Eita Três monstros Na verdade Né Evoluiu um monstro Para quatro Estrelas Tá bom Evoluiu um monstro Para cinco Estrelas Tá Ele já tá A cinco Alcança A sequência Um monstro Ficou maior Beleza Desperte O Lord No dia sete É só despertar Completo as opções Para receber A pergaminho DLD DLD O É bem Erca O esforçamento Não fala nada É só no sétimo dia Que você vai ganhar Alguma coisa Uhum Aqui Deixa eu ver Se eu tenho Aqui Aqui é mais difícil De conseguir Então eu vou guardar Para acanhar Outras pessoas Aqui tem bastante Vou usar Isso daqui Dez Dez Vamos tornar Aqui no Eigar No Eir 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 Nome estranho Eir 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 Esse Está aí Ele também Uma coisa Que o pessoal Falou Ele não tem Na coleção Aqui na parte De escuridão Ele não está Até então Não estava Né Nos colecionáveis Certo Por incrível Que pareça É meio bugado Isso Vamos ver Se carrega Aqui Eu tenho poucos Monstros De escuridão Mas Até o momento Ele não Ele não Se encontra Né Dessa 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 questão De O que é um tanto Estranho Para falar Na verdade É bem Estranho Né Só tem O Infrite Olha Ele deveria Estar aqui No finalzinho Mas Não sei Aqui tem O O Cadiz Né E só Se eles vão Colocar Ele aqui Não sei Galera Como é Evento Né Talvez nunca Mais Vocês Peguem Ele A não ser Que ter Um Sei lá Um Half Heroes Da vida Hein Mas Realmente Não tem Nenhum Ele aqui Nos Nos Night Five Os personagens Que eu tenho Aqui De escuridão Sempre Bom guardar Só lembrando Isso Os personagens De escuridão Não Tenho Estranho Mas Paciência 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 Já Pois é Não temos Não temos Ele aqui Bom Acho que era isso Vou tentar Opa-lo Na medida do possível Infelizmente Eu não Vou Conseguir Vou Só Vou Só fazer o Seguinte Então Para não Dizer Que eu Não Invoquei Vamos Fazer Algumas Evocações Aqui Usando Pergaminho Que eu tenho Aqui De luz Escuridão Vai ficar Para a próxima Tem pergaminho Místico Vamos Fazer Mais Umas Evocações Aqui Sacerdotismo Um Um Raio Vai Vai Que vem Um Nat 5 Caraca Mano Mas Um Nat 5 Oráculo Aí Cara Se fosse A Seara Meu Irmão Meu Irmão Ataca Ataca 3 Recupera Do Medidor Atac Com Cada Golpe Recupera HP De Todo Mundo Não É Bem Uma Seara Mas Não É Hip GZ Hip GZ GZ Fute O Povo Trola Muito Quase Vamos Fazer Assim Putz Quase Seara Seara Prefiro Ariel Porra Mano Não Tô Nem Aí Por Que Você Prefere Meu Irmão Cavaleiro Pinguim Vamos Ver Aqui Amazônia O Último Pergaminho Dada Cara Como Eu queria Que fosse Uma Cearinha Queria Que fosse Uma Cearinha Bom Galera É Isso Obrigado Até O Próximo Vídeo E Fui Depois Eu vejo Para que Serve Ela Vou Dar Uma Travada Aqui Nela Que Ela Está Aqui A Oráculo Vamos Travar O Monstro Depois Eu dou Uma Olhada Mais Certinho Para que Serve Aqui Mas Ciência De Curtir Compartilhar Se inscreve No canal Curta Lá No Facebook Também E Fui Que Legal Vem Hihihi Tchau